Então vamos lá, eu quero falar para o Tigo hoje como que você começa a dar os primeiros passos para parar de se sabotar no raio da sua vida. E se você quer saber mais sobre sabotagem, como a gente se auto-sabota, como sair disso, como construir uma realidade incrível para você, já me dá logo uma curtida para eu saber que vale a pena eu gravar mais vídeos sobre isso, beleza? No final deixa seu comentário e deixa sua pergunta, ó, se liga, pergunta para mim o que você quer saber sobre qualquer coisa da sua vida. Quem sabe eu não gravo um vídeo especificamente respondendo a você. Ah, Jerônimo, por que eu não consigo? Pá, pá, pá. Quem sabe eu não te dou a resposta e você vira a tua vida num vídeo aqui do YouTube. Vamos em frente, se liga, olha só, as pessoas em geral, eu faço isso comigo, talvez você faça isso com você. O Dan que está atrás dessa câmera com certeza faz com ele e eu com certeza faço comigo. A gente se sabota, a gente verdadeiramente se sabota. É impressionante a quantidade de pessoas que criam as mais variadas desculpas, razões, empecilhos para que você não tenha sucesso na vida. Não tenha sucesso e aí eu não estou falando só de dinheiro. Não tenha sucesso como pai, não seja um grande pai, não seja um grande filho, não seja um grande marido, não seja um grande profissional para a tua empresa, não seja um grande empreendedor. E a gente vai criando desculpas ou razões, não é desculpa, vai criando obstáculos, mesmo sem a gente saber para que a gente tenha sucesso na vida, naquilo que a gente quer ter sucesso. E eu vou te falar agora, sabe o quê? Uma das principais formas que faz a gente se sabotar. Se liga no que eu vou te dizer. Sabe treino? Às vezes a gente fala assim, ah, tem dia que eu treino, tem dia que eu não treino. Não importa o que você esteja fazendo, você está treinando para alguma coisa. Mas eu quero falar agora do teu cérebro. O teu cérebro, especialmente, não importa o que você esteja fazendo, você está treinando ele. Gerônimo, hoje eu resolvi não fazer nada, então eu não vou treinar no meu cérebro. Você acabou de treinar o teu cérebro sobre não fazer nada. Então não importa o que você faça da tua vida, o teu cérebro está sempre treinando. Não treinar não existe. Ou você está treinando por um lado, ou você está treinando por outro. E eu quero te dar agora uma das maiores razões que faz a gente se sabotar. Vê se você entende. Olha só, quando eu falo, parece uma coisa bíblica, né? E talvez até seja bíblico, de repente o Dan me fala que isso é bíblico. Quando eu falo, qual é o ouvido mais perto da minha boca? É o meu. Então, quando eu falo, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. E aí eu sou o cara que ouça o mais alto que eu estou falando. O Dan está me ouvindo atrás da câmera ali, ele me ouve mais baixo do que eu estou falando. Não é isso, Dan? E aí, o que acontece? Quando eu ouço, isso me gera um estímulo aonde? No meu cérebro. E aí, quando eu vou falar, aonde eu busco elementos para eu falar? No meu cérebro, que vai dizer o que eu falei. Então, olha só, isso gera um looping. Então, quando eu falo alguma coisa, eu estou necessariamente treinando o meu cérebro para falar mais daquilo. Estão juntos até aqui? Então, beleza. Então, eu quero te falar hoje de um elemento que faz a gente se sabotar demais da conta. Sabe o que é? É o pecado da palavra. Então, eu quero falar contigo hoje do positivo. Sabe qual é o positivo? Da impecabilidade da palavra. Cara, daqui a cinco minutos eu estou embaixo. Eu chego em quinze. Cara, eu estou pertinho daí, mas está cinco quase, demora mais o que eu deveria. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou só terminar o que eu estou fazendo aqui no WhatsApp e já vou. Aí, ele fica no WhatsApp, aproveita e dá uma passadinha no Facebook, uma passadinha no Instagram, aí depois ele vai. Cara, eu vou correr trinta minutos, mas para com vinte e cinco. Cara, eu vou, hoje eu vou comer pouquinho no almoço, mas come muito. Cada vez que você diz que vai fazer algo, por menor que seja, e não faz, Ah, aí eu não treinei o meu cérebro bem, né? Bem! Você treinou muito bem o teu cérebro. Para quê? Para não acreditar em quem? Em você mesmo. Você acabou de treinar o teu cérebro para que ele não acredite em você mesmo. Então, o que é a impecabilidade da palavra? É você ser impecável com tudo aquilo que você fala. Sabe por quê? Aí a pessoa fala assim, Rapaz, eu digo que eu vou correr, mas não consigo correr. Claro, qual foi todo o resto que você passou a vida dizendo para você que você ia fazer e não fez, treinando o teu cérebro? Isso faz sentido para você? Então, você passa a vida treinando o teu cérebro, que o que você fala não necessariamente será cumprido, e aí quando você quer que ele cumpra, hum... Então, o que eu estou te desafiando a partir de agora? Eu estou te desafiando a ser impecável, mas ser impecável no mínimo da tua palavra. No menor detalhe da tua palavra. Para que você vai pegar o teu celular? Não está no meu bolso, rádio celular não está no meu bolso. Por que eu vou pegar o meu celular? Espera aí. Por que você não vai pegar o teu celular e vai dizer para a pessoa assim, a pessoa te manda um WhatsApp, você fala assim, Oi, fulano, que saudade que eu estava de você. Você estava com saudade da pessoa? Se estava, fala. Mas se você não estava, você não precisa dizer que estava com saudade da pessoa se você não estava com saudade dela, pô. E aí você treinou o teu cérebro para quê? Treinou o teu cérebro para falar o seguinte, eu posso falar sentimento sem sentir, está tudo bem. E aí quando o sentimento for relacionado a você, e aí? Será que o teu cérebro vai entender que na cara, agora, nessa hora, só nesse momento eu tenho que cumprir? Não. Ele vai entender que deve ser só mais um daqueles que eu ouço e que eu próprio não preciso cumprir. Então você está treinando o teu cérebro o tempo todo. Então o meu desafio para você é, treine a impecabilidade da palavra nos mínimos detalhes. Você pode treinar a impecabilidade da tua palavra com a pontualidade, você pode treinar com o que você sente pelas pessoas quando fala com elas pelo WhatsApp, você pode treinar dizendo simplesmente quando a pessoa fala, você pode fazer isso por mim? Cara, eu realmente não posso. Sem dar desculpa que não é verdadeira. Porque toda vez que você faz isso, você está treinando. Esse é o meu desafio para você. Treina a impecabilidade da tua palavra e começa a dizer para você próprio que você, tudo o que você diz, tem que ser feito. Porque quando você disser, eu vou emagrecer, você vai emagrecer. Quando você disser, eu vou ficar rico, você vai ficar rico. Quando eu disser, eu vou ganhar uma promoção porque eu vou trabalhar melhor, porque aí você vai trabalhar melhor. Porque o teu cérebro vai entender que o quê? que o que você diz e o teu ouvido fala e ele ouve é para ser cumprido. Isso faz sentido para você? Se sim, dá uma curtida aí. Me diz assim, o anual fez todo sentido para mim. E sabe mais? Eu quero que você deixe uma pergunta e deixa aqui para mim embaixo se você vai treinar a impecabilidade da tua palavra. Só bota se for treinar mesmo. Porque já começa a treinar a impecabilidade só botando que vai ser impecável se for mesmo. Bota aqui para mim. Pergunta o que você quiser. Quem sabe eu não respondo no próximo vídeo. Um abraço e vamos lá!